E essa é mais uma composição minha, cansei de sofrer Beatriz Nascimento, a princesinha da sofrência Você me enganou todos esses anos, achei que era verdade mas só foi engano Para de me iludir, por favor não vem insistir Vim dizer que acabou, até porque não existiu amor Você só me enganou, você só me enganou Hoje eu ouvi te dizer que eu não vou mais sofrer Não sei de mentiras, sai da minha vida, chega de ilusão Coitado do meu coração, coitado do meu coração Hoje eu ouvi te dizer que eu não vou mais sofrer Não sei de mentiras, sai da minha vida, chega de ilusão Coitado do meu coração, coitado do meu coração Beatriz Nascimento, a princesinha da sofrência Você me enganou todos esses anos, achei que era verdade mas só foi engano Para de me iludir, por favor não vem insistir Vim dizer que acabou, até porque não existiu amor Você só me enganou, você só me enganou Hoje eu ouvi te dizer que eu não vou mais sofrer Não sei de mentiras, sai da minha vida, chega de ilusão Coitado do meu coração, coitado do meu coração Hoje eu ouvi te dizer que eu não vou mais sofrer Não sei de mentiras, sai da minha vida, chega de ilusão Coitado do meu coração, coitado do meu coração Não sei de mentiras, sai da minha vida, chega de mentiras Eu lembro de mentiras, sai da minha vida, chega de mentiras Eu ia ter mentiras, sai da minha vida, chega de mentira